Valparaíso é uma cidade extraordinária, um desses lugares que a gente precisa caminhar, andar pelos becos, tirar foto, sentar, tomar um café, entender um pouco dessa cultura tão dinâmica e tão diferente, cheia de influências de todos os que passaram por aqui no passado e obviamente ainda deixam a sua marca. É um teatro a céu aberto, verdadeiro, esplêndido, interessantíssimo de se conhecer e desbravar. Eu amo fazer Valparaíso e sim, é muito diferente quando a gente vai com essa paixão, com essa curiosidade de poder mostrar e compartilhar tanta coisa linda. Vem, vem com a gente, dá uma escapada. Valparaíso é uma cidade extraordinária, um desses lugares que a gente precisa caminhar, andar pelos becos, tirar foto, sentar, tomar um café, entender um pouco dessa cultura tão dinâmica e tão diferente, cheia de influências de todos os que passaram por aqui no passado e obviamente ainda deixam a sua marca. É um teatro a céu aberto, verdadeiro, esplêndido, interessantíssimo de se conhecer e desbravar. Eu amo fazer Valparaíso e sim, é muito diferente quando a gente vai com essa paixão, com essa curiosidade de poder mostrar e compartilhar tanta coisa linda. Vem, vem com a gente, dá uma escapada.